Salve gente, começando um vídeo pra vocês, mais uma investigação aqui no canal, né? Agora há pouco estávamos avistando umas luzes estranhas no céu, né rapaziada? Isso aí. Tá aí o Paulo conosco? Pá, vamos lá, mais uma aí. Isso aí, besouro? Salve galera, vamos ver. Com seu chapéu, agora o besouro tá com um chapéu e um brinquinho. Ele tá se decidindo o que ele vai ser da vida. Eu acho que eu vou ser o parente do Paulo de Misharia. É, tá parecido, exatamente. Eu não falei nada de sexualidade, falei na questão de o que você vai ser, qual personagem você vai ser. Cara, eu não sou meio de tudo, cara. Pessoal, a gente tava aqui, tirando a brincadeira, a gente tava olhando pro céu. E a gente tava vendo umas luzes muito estranhas, né? Muito estranha mesmo, gente. Na verdade, nós tínhamos uma gigante, né? Porque o interessante é que a gente tá no meio do mato e não tem nada em volta. Então, você observar o céu aqui é muito interessante porque você vê muita coisa estranha, né? É. Pessoal aí... Não tem iluminação nenhuma, né? Exato. Pessoal que gosta de OVNIs, de coisas desse tipo, né? Eu já avistei um OVNI na minha vida uma vez. Contei pra algumas pessoas, passei por louco. Então, hoje, se eu descer um descovador aqui na minha frente, eu não conto pra ninguém. Eu fico quieto. E... A minha sorte, Paulo, que quando eu avistei o OVNI, tinha um outro rapaz, o filho de um empresário da minha cidade, e ele acabou filmando com o celular dele. Imagina. Aí veio um ufólogo, né? Um especialista em imagem, analisou as imagens e deu credibilidade de ser real. Então, foi bem interessante naquela época. Isso é coisa de 15 anos atrás. Na época, quem tinha celular era só patrão, né? É. Ele era patrão, ele era filho de empresário, né? Sim. Então, assim, gente, eu acredito em OVNIs. Eu acho que muita gente aí que tá em casa também já deve ter visto alguma coisa estranha no céu, né? E sempre tá tendo relação de vídeos que tão caindo na internet de várias coisas estranhas. Então, assim, eu acredito de coração mesmo que existe. E agora há pouco, nós estávamos com os meninos aqui, e tinha uma luz que desceu no meio do mato, né? Estava no céu. E aquilo lá não tem nada a ver com nenhum tipo de coisa que a gente conhece, né, rapaziada? Até no começo, o besouro falou que era a luz de uma casa, né? É. Pelo tamanho da luz, parecia realmente, parecia uma lâmpada, né? Mas aí a gente começou a observar, ela começou a se movimentar, desceu no mato e sumiu, né? Exatamente. Então, foi uma esfera, né, que desceu ali, muito estranha. E a gente acredita que possa ter relação com objeto não identificado. Eu achando que era uma casa... É, a casa voa agora. A minha cara aqui, eu não vi que ele trouxe. Pessoal, super like no vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho. Se inscreva no meu segundo canal também, sandrosilvac.es. Tem vídeo novo lá no canal, inédito, local inédito, não é vídeo repetido. Dá uma olhada lá que tem um local muito massa, muito legal, que eu postei no segundo canal. E vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão gostar. Então, confere lá, entra lá. Porque esse local que eu filmei, em breve vai estar no caso sobrenatural, a investigação à noite. Onde a gente vai fazer ainda, né? A gente vai viajar pra fazer a investigação à noite. Confere lá, pessoal. Dá uma olhadinha no segundo canal, porque tem vídeos inéditos pra você assistir, conferir no segundo canal. E agora, ano que vem, vai ter uma participante mulher também participando desse canal. E eu acredito que vocês vão gostar. Então, fiquem aí espertos, que o segundo canal vai trazer uma novidade. Vai ser um pouquinho diferente do caso sobrenatural. Mas eu acredito que vai agradar vocês. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Olha, a janela tá aberta, Besouro. Não tava antes. Tem uma cadeirinha pra falar onde você está? Não tinha também, parece que. Será que é nojento? Deixa que o pessoal venha pescar aí, leva corridão. Tá servindo de dia, de noite, quem que é louco vem. Pegou o Spirit Box, Besouro? O quê? Spirit Box? Pegou ou não? Não, não pegou. Então, busca lá. Pega lá, Besouro. Vai voando. O menino tá tão longe. Não, pede. Se eu puder pegar uma bateria da GoPro também, uma extra. Essa aqui é incrível. Já tá com metade da bateria, cara. Vou dentro da sua frente, ó. Olha, cara. Cadê o pico? Deu. Imagina aqui fora, ó. Aqui fora, né, Paulo? Travou, velho. Deixa eu baixar a luz aqui. Travou, ó. Você tem alguma coisa na tua mão, Paulo? Nada. Eu só tô com a minha câmera aqui, ó, na mão, ó. Que é a visão noturna. E a minha outra mão tá aqui. O pessoal não dizia que nós usamos equipamento pra acionar a K2. Vou trocar de mão, ó. Tá acionado. É muita, cara. É muita sacanagem vir gente falar que a gente manipula as coisas, que usa imã e usa não sei o quê pra fazer as coisas. E o cara, às vezes, não vai fazer um trabalho desse, né? É, e se você ver lá, é made in usa ainda. É americano. Não é nada falsificado, né? Ó. É made in usa, cara. Tanto que eu queria trocar de K2, mas tá em falta isso aí nos Estados Unidos, cara. Tocou original desde aquela época. Imagina. Ó, ele tá travado, travado. Engraçado que ele travou no amarelo. Ficou meio termo, né? Ficou em meio termo. Ele tá travado. O certo, cara, a janela, alguém veio. Porque a janela tá aberta. Com certeza alguém. E passou medo, com certeza. Ih, você é louca. Ó. Começou aquele piscar ali, né? Tá acionando. Caiu frio, né? Impressionante uma época dessa. Cara, tá muito frio, cara. Muito frio. Eu nunca vi dezembro desse jeito. Dezembro não é pra não, só daí. Pirola. Chega uma época dessa. Cara, essa casa aqui... É complicada. Cresceu. Se tiver algum espírito no local, a gente voltou aqui. Mais uma vez. Esperando um contato de vocês. Ó. Ficou doido, não está na árvore, cara. Não, não. Teu barulho. Olha o K2, esse barulho. Travado. Cara, já chegou aí o que estava aí. Ah, não. Falei, cara. O que que era? Esse lugar é foda, cara. E ó. É só quando eu passo ele aqui, ó. Apagou. Quer ver? Deixa eu abaixar a luz aqui. Peraí, apagou. Cheguei perto do Besouro. Na direção, na verdade, da entrada. E o estouro que deu ali, o que que era? O que que era? O estouro que deu ali, Jorge. Agora há pouco. Cara, vamos entrar nessa casa. Eu só vou para vocês tomarem um cuidado. Para não, de repente não ter cobra, assim, ó, cara. O bicho, às vezes, fica aqui, ó. Olha o K2, ó. Credo, ele está perto da cadeira, cara. Olha o K2, ó. Sentado nas cadeirinhas ali. Travado, né? Travado. Olha a cadeira. Para você que bateu? Ah, tá. Entra lá dentro. Olha. Entra lá dentro, que hoje nós vamos fazer visão noturna, meu amigo. Olha. Aperta da cadeira. Aciona. Travado. Olha, eu estou com o pedestal na mão e a câmera aqui. O que que foi essa voz? Eu também escutei. Escutou? Aham. Feio... Foi nítido? Foi. E veio de dentro, o Besouro? É. Dentro da casa. Tem que estar aqui, ó. Olha. Na porta. Aqui. Olha. É nessa parte aqui, ó, cara. Besouro do céu. Aqui dentro, velho. Aquele dia caiu aquela chaleira, Besouro. Lembra? Lembra. Cadê a chaleira? Aqui. Foi aquela? Era a outra? Não, não era aquela. Será, Besouro? Não. Eu acho. Não, era essa. Não era. Não, era uma chaleira prata. Era aquela, ó lá, ó. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu tá já virado, hein, velho? Onde você perdeu a gente? Vocês querem fazer uma visãozinha noturna pra ver se falar alguma coisa? Pode ser. Né? Aham. Ou até mesmo um espectro, eu vou passar rapidinho, pode ser? Pode ser, mano. Da manhã aqui, ó, a tranca tá quebrada, mano. E tipo, forçada. Sei lá, cara. Estranho. Forçar alguma coisa forte. Olha o K2, viu? O K2 tá travado, travado. No maranjo. Vamos partir pra visão noturna mesmo. Estamos na visão noturna, pessoal. E a gente acabou escutando um assobio agora há pouco, né? Aham. Parecia ser um boitatá, né? Boitatá. Ela subiu, né? Ela subiu do boitatá. Galera, visão noturna acionada numa casa onde acontece manifestações. Tem que ter coragem, cara. Porque aqui tem poltergeist nessa casinha. Bastante pessoas falaram bem da visão noturna, gostaram. Isso que ela não tá ainda 100%, rapaziada. Ela não tá com o expansor dela. Com o expansor dela, digamos assim, ela vai ficar mais nítida a imagem e mais longe. Ela vai alcançar aí uns 50 metros, brincando. Em breve vai tá com o expansor, né? Que como ela é importada, esse expansor, eu tô esperando chegar uma pilha aí, né? Pra poder usar nela. Tá indo boa, rapaziada? Tranquilo. Nossa, cara, acho que passou um orbe bem do lado do pau. Foi nítido. O problema é que ela chaleira caiu aquele dia, né? Cara, agora temos outra ali, ó. Cara, eu fiquei com medo que já subiu, né? Verdade. Foi nítido? Fiquei com medo de verdade, cara. Com medo não. Ó, subiu aqui pra trás, pra cima, né? No alto. Ó, lembra que no começo eu vi uma rua em cima da árvore? Ó, subiu lá fora, velho. Deu um nível. Escutou? Aham. Caramba, cara. Será que não é um guardador? Cara, eu vou tentar. Eu vou tentar, velho. Caralho. Caralho. Ó. Meu Deus, andou ali na frente, cara. Ai, cara. Ó, velho. Sério, 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 sério. Me assustei agora, cara. Andou ali, cara. E você viu que tava assobiando, né? É. Cara, eu fico com medo de ser sobiando. Não, cara. Andou aqui, ó, cara. Deixa eu ver. Você tá louco, cara? É que não vai aparecer. Sim, cara. Mas bateu aqui agora, cara. Não sei se você trouxe que era invisível, mas agora eu tô com medo de ficar na porta de novo, cara. Você é louco. Eu tô inteira arrepiado, bicho. Cara, não foi uma boa ideia. Ficar no escuro vai ser pior? Não, não. Acho que é melhor, né? Não dá pra calar nada, não é? Não, não. Se esse é coisa pra calar, eles vão confundir, não. Escuta. Escutou uma batida embaixo de saio, ué? Pois é. Fui tu. Ó, de novo, ó. Aquele dia bateu também no telhado. Tem medo de ficar aqui na janela, cara. Cara, essa é a mão. O que é isso? Ó, ele passou um... Escuta. Escuta aí. Cara... Você viu que eu subiu lá fora? Não tinha o sensível aqui pra cima do milho aqui, velho. Você sumiu de muita tá, mano. Será que é perigoso nós iremos lá fora? Cara, que é? Com a visão noturna, Paulo? Você não é louca, velho. Você deve ser de boa. Pois é, aqui na casa não tá fazendo nada hoje. Tá bem de boa. Tá bem de boa. Mas lá fora tá tenso, cara? Cara, eu tô com medo de 50 tal, velho. Se ele acelerar lá, você não é... Cara, eu tô com medo mesmo, velho. Hoje eu tô com medo, cara. Sério, vocês hoje eu tô com medo. Se não desceca a luz, se não desceca a lanterna, vai ficar na visão noturna lá. Vamos lá. Vamos? Acho que é melhor. Vamos ver se não é. Se eu digo. Vamos por aqui. Opa, dei o zoom aqui sem querer. Vamos comer, deixa eu ficar lá, não arrebenta lá, não bagulho e tacar mesmo. Não dá até a lanterna lá, né? Você é quem que tá com a lanterna aí? Eu. Bata a lanterna, vamos lá. Se acontecer alguma coisa, todo mundo volta pra dentro da casa. Tá. Que é a proteção. Eu tô filmando, não vou parar. Você pega a outra lanterna maior? Tá onde? Aqui. Essa lanterna tá sem. Vai levar pra você precisar, abatando a luz forte. Paulo, vai lá com a tua goça. Vai se puder enxergar aqui. Ah, subiu três vezes já. Se vocês verem alguma coisa... Agora eu vou apagar a lanterna. Vai pra casa. Sem o expansor não vai longe avisar a lanterna. Esse que é o problema. Opa. Desculpa. Vou botar um pouquinho enxergar no tempo. Então, vamos lá. E aí E aí E aí E aí a visão não vai ter a lógica ó a pena E aí E aí Olha, tá andando no milho. Que faz, homem? Filha da mãe, cara. Que susto, cara. Que faz, homem? Que susto, cara. Aqui atrás, cara. Cara... Andou atrás de nós, homem. Mexiu, bateu naquela mesa lá, ó, cara. Mano, eu tô inteiro limpiado, velho. O cara bateu aqui, cara. O cara bateu aqui, ó, nessa mesa, velho. Cara... Pelo amor de Deus, cara. Nossa Senhora, me arrepiou inteiro, cara. Eu tô inteiro, cara. Veja isso aqui, ó, velho. Olha. Entendo arrepiado, bicho. Vou pensar na boa, cara. Ficar no escuro aqui é fudido, cara. Sim, cara. E você viu que tudo acontece aqui, ó. Já hoje que eu escutei que veio caminhando ali. Veio daqui, cara. Claro. Claro. Paulo, agora você viu quantia que tem visagem aqui? Nossa, você vai preparar e fazer um... fazer um... fazer um spirit box. E aí, senhor. E aí, senhor. E aí, senhor. E aí, senhor. Fique, pode ficar lá com o gravador, eh, Paulo, não tem problema. Você tá com medo de ficar na porta? De boa, né? Não, de boa. Então vai lá, vai lá. Não, eu decosto pra porta. Não vou ficar, você tá doido? Ah, eu fico. Então vai. Pô, então agora eu fico de frente pra janela aqui, cara. Não sei o que que é pior. Não, na verdade, assim, a gente não vai falar mais isso aqui. A gente... tudo veio dali, ó. Dessa... A área ali, né? Fora. É, tipo, tem gente que acha estranho porque a gente fala dando risada. Mas dá risada pra não chorar, sabe? Pô, senhor. Isso é verdade. Se tiver algum espírito aqui no local que queira uma comunicação, estamos aqui pra se comunicar com você. Tem algo pra falar pra gente? Não sei, velho. Eu sou mal. Meu Deus do céu. Nossa, que bom, hein? Já começou bem, já? Você é mal, a gente já percebeu. Mas e por que que você tá com toda essa maldade? Porque aconteceu alguma coisa que você não gostou? Certo. 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 É... O que você falou? Cara... Foi impressão minha agora ali no fundo ali. Aonde? Você escuta um gemido? Eu não escutei. Tipo um... Ahn. Nossa, só se pegou uma coisa. Pegou um orbe agora ali. Lindo. O que é lá? Tá um frio. O que é lá? Cara, tá ventando muito. Na verdade, tá um ar gelado aqui dentro. Eu não sei se é do frio isso. Não tava tão frio. Não. Quando eu cheguei, não tava frio desse jeito. Não. Tá congelando. Ali. Ali. Onde é ali? O que que você quer mostrar pra gente? Alguma coisa? Você quer mostrar isso? Sim. O que que você quer mostrar? Pode falar. Essa porta me incomoda, cara. Cara, eu tô com medo dessa porta. Eu tô bem de frente com a porta que eu tô comendo. Eu tô com medo da porta que eu quero olhando lá. Pra fora essa janela. Sensação de... Cara. Tô com sensação de... Taca noz. Vocês que é isso aí? Vocês querem sair? Não. Eu vou pedir pra não falar muito. Eu vou pedir pra não falar muito com o Zorbo. Eu não vou entender a comunicação com o Zorbo. Vocês querem sair? Não, não queremos sair. Você vai tirar nós daqui? Vai. 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 O que que tá te segurando aqui? Você quer mostrar alguma coisa pra nós? Como você tinha falado? E por que que você se tornou mal? Aconteceu algo com a sua história enquanto você tava vivo? Vai. 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 Mataram. Meu Deus do céu. Nossa. Mataram ele, será? Eu acho que sim. Pelo jeito que ele falou, né? Mataram você? Nesta casa. Nessa casa. E... Como foi isso? Por que que mataram você? . 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 Nós não sabemos o que aconteceu. Por que mataram você? Sandro. Sandro. Nítido, por favor. Sandro. Você sabe o meu nome? Eu já estava aqui na última vez nesta casa. Você quer vingança porque mataram você? Sandro. Sim. Sim. Nítido, né? Nítido. Mas você sabe que através da vingança você não vai conseguir sair desse plano que você está aqui na Terra. E você sabe que você não tem contato... Sandro. Você escutou aqui do lado da parede, mano? O que é? Escutou, Islouro? Raspou a parede, mano. Ele. 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 Ele que bateu na parede e raspou a parede? Aguinaldo. Ele. 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 servicebist. Se chama Aguinaldo? Besar, islouro? É mal? É mal Por que ele é mal? Foi ele que foi morto? Aqui? Mataram Meu Deus Mataram 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 Porra, cara Eu sei que mataram ele Mas e Por que ele quer vingança? Ele não adianta Ele fazer um mal Contra outras pessoas Que não tem nada a ver Com o que aconteceu com ele Ficaram presos Você viu o que ele falou? Ficaram presos Ficaram presos Eles estão presos Aqui nesse local Porque eram pessoas Massas É isso? É É É É É É Lítido, né, cara? Muito, cara Pesado Eu acho que aqui Foi uma história De vingança Acabaram matando alguém Não talvez nesse local Mas uma coisa muito antiga E estão vagando por aqui, cara Cara, todo momento Eu estou escutando uma vozinha, cara Nos fundos ali Eu não sei se você escutou Eu também Eu estou escutando Tipo, conversando Aham Falando alguma coisa Sim Sim É ele Sim Ó Pode desligar o Spirit Box Besouro Porque Bem na real O negócio aqui já Ele já contou o que que é Não, é coisa de vingança, cara Eu que não vou Porque Acabou a gente fazer uma oração, né, Paulo? Não tem muito o que a gente fazer, né, cara? Exatamente Eu não vou ficar É Aqui, na verdade, dialogando com o espírito que está precisando de oração, né, cara? Exatamente Cara, e essa voz conversando ali no fundo ali o tempo inteiro, cara? O que vocês estavam escutando? Ah, tipo, uma pessoa resmungando assim Alguém conversando Você estava escutando isso? Aham, eu estava escutando isso aí Desde que nós começamos o Spirit Box que está fazendo isso aí Caramba, velho Eu estava com medo dessa janela, porque Eu queria que aparecesse alguma coisa estranha, né? Eu estava com medo de ele ficar de frente pra porta, cara Porque foi, tipo, ali na porta ali que aconteceu as manifestações, né? Ah, eu tenho licença Pô, você é louco, cara? Ah, eu tenho licença Ah, eu tenho licença Pô, você é louco, cara? Ah, eu tenho licença Ah, eu tenho licença Pô, você é louco, cara? Pô, você Como que pode estar fazendo esses barulhos, velho? O que é louco, cara? Meu Deus, meu Deus, meu caralho Puta que pariu, velho Pô, você O que é louco, cara? Pô, você é louco, você é louco, você é louco, você é louco, eu tenho licença Pô, você é louco, 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 eu tenho licença Pô, cara, meu Deus, cara Pô, coloca outra maleta que você vai levar na mão, velho Meu Deus do céu, Pia Pô, esse lugar aqui é muito fofo, cara Pai, vai embora Aqui Me olha Coloca aquela câmera, cara Eu não vou ficar com essa visão, aqui, cara Caramba, você viu aqui? Cara, se eu vi, foi na minha frente, mano Você deu um quilo, cara, caiu aquele negócio, meu Deus, fez uma naveção de volta, cara. Se inscreva no canal.